Esse vídeo é uma realização do projeto Mulheres em Stein 2D e será narrado por Amanda Zingara, aluna de Engenharia Eletrônica do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Quem foi Annie Easley? Annie Easley, nascida em 23 de abril de 1933, foi uma cientista da computação e matemática estadunidense. Mesmo em uma época em que o contexto social induzia mulheres negras a limitarem suas opções profissionais, se interessou por uma carreira na área de exatas. Em 1955, começou a trabalhar na Divisão de Serviços de Informática da NACA, antecessor da NASA, em que desenvolvia a função de realizar complexos cálculos matemáticos. Em 1977, graduou-se na Cleveland State University como bacharel em matemática. Na década de 1970, a diminuição do programa espacial da NASA levou Easley a se dedicar a projetos relacionados à energia. Desenvolveu programas que tinham como objetivo analisar questões referentes às energias solar e eólica, e em meio aos seus estudos determinou a vida útil de baterias de armazenamento. Morreu em 2011, mas seu legado é essencial para o desenvolvimento de energias sustentáveis. Se interessou? Siga nosso projeto! Falamos sobre várias mulheres inspiradoras como essa para incentivar a participação de todas e todos nas áreas de STEM. Estamos buscando ampliar o nosso impacto. Toda ajuda é bem-vinda! Obrigada por assistir! Música 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 Música